Eu já estou com as minhas convidadas no estúdio do Programa da Tamiris, dia de hoje. Eu estou recebendo duas convidadas, né? A Ana Marcela, ela é assistente social do Lar São Vicente de Paulo. E a Bruna Anastácio, que já passou por aqui, e ela é psicóloga do Lar. Então, hoje, nós vamos falar sobre um assunto bem gostoso, bem interessante, e, ao mesmo tempo, preocupante, eu acho, que é adote um idoso no Natal. Vamos falar desse projeto? Tudo bem contigo, querida? Tudo bem. E daí, como é que estão as coisas? Como é que estão as coisas? A pandemia no Lar? A pandemia, né, no Lar está passando, vamos dizer assim, né? Ninguém pegou lá o... Graças a Deus, por enquanto, está tudo tranquilo, né? Graças a Deus. É, esse é um projeto, né, feito já há vários anos, né? Sim, é antigo. E é um projeto, assim, que é bem gostoso, realmente, né? Que é o Natal, né? No Lar, o Natal é sempre muito alegre. E, esse ano, infelizmente, a gente não está, assim, conseguindo bater a meta, né? De idosos adotados com os presentes, coisa que, no ano anterior, em uma semana, esses idosos foram adotados com presentes, né? E isso nos preocupa muito. É, vai ser um ano atípico, né? Isso. Gente, nossa, fico pensando. Porque os vovôs, quando não tem pandemia, já, os filhos já não visitam muito. Agora, imagina com a pandemia, né? Agora, zerou. Agora, os vovôs, eles ficam bem juntinhos, né? Estão ali, eles conversam. E não adianta você ficar falando, ó, vovô, não pode ficar pertinho aqui, pertinho lá, né? É difícil. E o gostoso é que eles não pegaram, então, o coronavírus, ninguém. Eles usam máscara? Não. Não. Para idosos, isso. Isso. Para idosos, é mais complicado o uso da máscara, por conta da respiração, né? Sim, aí é ofegante. Aquilo já é difícil para nós, que temos que ficar com a máscara o dia inteiro, né? Imagina para eles que já tem uma respiração mais lenta, né? Então, assim, nós mantemos os idosos mais distantes, né? O distanciamento social. A gente tenta controlar isso, né? E os funcionários, os colaboradores, o dia inteiro. Máscara, toca, né? Equipados mesmo, né? Para manter que o vírus fique bem longe. É porque, na verdade, os vovôs só ficam ali. Eles não saem. Então, eles não vão trazer o vírus de fora. Agora, as pessoas que trabalham ali, né? Essas pessoas têm que se cuidar, porque elas vêm lá de fora e ficam o dia inteiro no lar, né? Eu gostaria de saber de você, vai ser adotado mesmo? Como que vai ser tudo isso? Eu fico pensando, como será este ano? Este ano, por conta da pandemia, né? Os idosos não vão receber visitas. Nos outros anos, nós abrimos para a população um dia para eles estarem entregando esses presentes. Sim, fazendo festa. Fazendo festa, realmente. Era um dia de muita festa. Como nós estamos aí, né? Com o corona. Este ano, as pessoas que adotarem os idosos vão entregar lá no lar, na portaria, o presente até o dia 18. E aí, no dia 23, vai ser feita a entrega dos presentes, mas por nós e os colaboradores. Só mesmo os internos. Só mesmo os internos, infelizmente. Mas o importante é que eles ganham presentes. Agora, você vai, então, quer dizer, convocar a população para doar um presente, comprar um presente e deixar lá na portaria para o idoso. É isso? Isso. Isso. As pessoas que quiserem adotar o idoso podem estar entrando em contato via telefone do lar, né? 3639-2527. Está entrando em contato com a gente. Nós temos a lista dos idosos para serem adotados lá, com os presentes que eles escolheram. E aí, entra em contato, a gente passa um nome do idoso para ser adotado. E aí, eles fazem a entrega desse presente para a gente. Agora, fiquei curiosa. Ana, que tipo de presente que eles pedem? Tem de tudo, né? Tem idosos que pedem relógio, tem idosos que pedem vestido, sandália, óculos, bolsa, anel. Isso. Então, assim, fica a critério dos idosos mesmo para estar escolhendo esses presentes. Que legal isso. As mulheres, com certeza, vestido, bolsa, anel. Adoram. E assim por diante. Isso. E os vovôs, assim, tem alguma coisa inusitada? Algum pedido inusitado ou não? Não. Os vovôs são mais tranquilos em relação, né? Mais calmo. O que ganhar, estou ganhando. O oposto da mulher. É, o oposto da mulher. Eu quero conversar um pouquinho com a Bruna. Tudo bem, Bruna, com você, minha querida? A Bruna passou há pouco tempo por aqui, né? Ela veio falar sobre a sexualidade do idoso. E que rendeu até os depoimentos lá no YouTube. E que é de a gente parar e pensar mesmo na situação, né? Tudo certo com você, Bruna? Tudo bem. E daí? A respeito da entrevista. Deu tudo certo? Você conseguiu atingir o que você queria atingir? Acredito que sim, Tamires. Quando a gente fala de idoso, a gente tem muitas coisas para serem abordadas, né? Porque são pessoas já fragilizadas, né? Eles vivenciaram muitas coisas na sua juventude, né? Na sua fase adulta. E quando eles chegam na fase da terceira idade, por muitas vezes, eles são a parte marginalizada, vamos dizer assim, da família. Então, eles são, às vezes, menos vistos, né? Então, eu acho que, sim, realmente, o assunto foi de bastante relevância, né? Tem bastante assunto que a gente também pode abordar, né? Claro. Em relação aos idosos. E por que não? Né? Essa questão do Natal, eles... Todo ano eles esperam, né? Temos idosos lá que estão sempre perguntando. Às vezes, elas perguntam o ano inteiro. O Natal está chegando? Já é o Natal, né? Então, a gente vê que é uma data muito importante para eles, né? E a forma que a gente tem esse ano é em relação à entrega dos presentes. Como a Marcela falou, infelizmente, sem a população estar podendo compartilhar esse momento de alegria ali com eles, né? Essa troca de afeto, essa troca de conhecimento com eles, né? É verdade. Agora, com tudo isso, será que os filhos vão levar também o presente lá e deixá-la na portaria? Deixar um bilhetinho para o pai ou para a mãe ou para o vovô ou para a vovó? Seria lindo e maravilhoso, né? Que bem, já pensou? Nossa, é muito lindo. Seria lindo. Esse ano, nós temos algumas famílias que nos perguntaram, né? O presente que a avó ou a mãe ou o pai, né? Gostaria de ganhar? Isso, porque eles viram a gente postando nas redes sociais, né? E ligaram para nós por mensagem, WhatsApp, ligação telefônica, perguntando. Mas isso não são todos, né? A grande maioria é a sociedade mesmo que acaba fazendo essa doação. Agora, o idoso que está no lar, todos eles têm família? A grande maioria, sim. Muitos deles, os familiares são de outros lugares, outros estados, porque eles vieram para o município de Morama muito jovens, na época do café ainda. Nossa. Então, eles perderam realmente todo o vínculo com essa família. Tem idosos que o familiar era da Bahia. Então, a gente não tem esse contato porque ele não lembra mais o nome de parente, né? Então, a maioria deles tem familiares que são residentes de Morama ou próximos, né? Agora, os de Morama vão para o lar, sempre visitar os pais ou vovô. Nem todos. Não? Nem todos os familiares conseguem fazer essa visita com frequência, né? Mas, agora, na pandemia, como a gente tem a tecnologia que está nos ajudando, né? Então, a gente está sempre mantendo contato com eles via WhatsApp, ligação telefônica. E vídeo. Chamada de vídeo, vídeo mesmo, áudio. Nós temos alguns idosos que têm deficiência visual, né? Então, para fazer a chamada de vídeo é um pouco difícil porque o celular tem que ficar longe, né? Então, às vezes, a gente manda áudio ou faz vídeo e daí a pessoa manda vídeo, faz áudio. A gente coloca também para o idoso escutar. Então, sempre que a gente consegue manter essa proximidade, a gente está tentando. E eles ficam felizes, né? Ficam bastante. Agora, com essa pandemia, Bruna, eles reclamam de não receber as pessoas lá porque o pessoal da Unipar, lá fazer festa, tocar violão, cantar, né? Eu, muitas vezes, eu fui também lá com o pessoal do Senac, eles levavam bastante comidinha, a gente tomava café junto. E eles reclamam dessa falta, eles sentem essa falta? Eles sentem, porque fazia muita diferença na vida deles lá, né? A gente tinha os projetos com o pessoal da pedagogia, com o pessoal da enfermagem, né? Tinha os voluntários que iam lá nos domingos levar violão, tocar música, o pessoal da UEM. Então, a gente percebe que eles sentem mesmo, né? Essa falta dessa proximidade, dessas coisas diferentes, né? Desses eventos diferentes que o pessoal proporcionava para eles. Que bom, né? Quero mandar um abraço para o Françoli. Quantas vezes eu cheguei lá no lar, estava tocando violão, né? Para os vovôs. E o gostoso que tem vovô que canta, né? Tem, eles cantam, eles tocam. Eles pedem o microfone. Eu quero cantar também. E eles cantam. Sim. É muito bonito. Músicas antigas, né? Sim. Porque, na verdade, a música antiga é uma história. É, né? É muito bacana a gente poder ouvir. Eu lembro, quando eu era pequenininha, meus pais ouviram muito. Ouviam, né? O rádio de madrugada. Então, é isso que deixa eles também felizes. Eles se realizam, né? Sim. É, agora nós... Bom, eu já vou me despedir de você, Bruna. Prazer. Muito obrigada por você ter vindo novamente aqui no programa. Eu que agradeço. Vocês pediram e sempre vão ter esse espaço no programa para trazer as notícias do lar. Assim, nós ficamos sabendo o que está acontecendo no lar São Vicente de Paulo. Eu conheço isso daqui, mas também conheço lá de Cascavel, que eu também frequentava bastante, né? E hoje as freiras não estão mais no lar, né? As freiras foram se cuidar também. Se tratar, né? Porque já tinham umas idosas e dodóis. Então, elas foram se cuidar também. E agora, adote um idoso no Natal. Que bacana, gente. De uma forma diferente, mas muito bonita e emocionante. Muito obrigada, Bruna. Eu que agradeço. Até uma próxima vez. Sempre que precisar, por favor. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Agora, nós vamos continuar, então, com a nossa assistente social, que é a Ana. Ana, vamos reforçar, então, para encerrar? Vamos, vamos sim. Então, vamos lá. Então, nós estamos aí com o projeto, né? Adote um vovô neste Natal. Nós precisamos da população para estar fazendo acontecer esse projeto, né? E aí, peço a colaboração de todos, incentivando aí todo mundo para estar colaborando com o nosso projeto, que será de muito agrado para os idosos, né? Eles vão ficar muito contentes. Agora, como que você vai ficar sabendo que eles vão doar? Eles estão deixando o recadinho? Assim, ó, eu vou doar, eu vou levar um presente. Tem que estar entrando em contato no telefone do lar. Porque vocês têm que saber, né? Isso, aí a gente marca nome, telefone, né? Para estar ali sabendo se vai entregar, até quando vai entregar. Para a gente estar lembrando, né? As pessoas, ó, está chegando o dia, né? O presente, já comprou e tal. Nós marcamos, porque até aqueles que querem deixar com cartinha, né? O presente. Por favor, mande uma cartinha junto com o presente. Nós sempre entregamos para aqueles que conseguem, né? Que sabem ler. Ou nós mesmo, né? Lemos para eles as cartinhas. Eles adoram, né? Quando vem com cartinha, saber quem foi, né? Da onde que é. Então, assim, colaborem. Vai ser muito gostoso. Mas tem uma coisa, hein? Se você entrar lá e falar assim, ó, eu vou dar um presente. E depois não dar o presente, é muito triste. Então, não faça. Exatamente. Então, coloca lá, eu vou doar. Então, eu vou atender o vôzinho lá. Tem a relação dos presentes lá? Então, tudo na página. Vamos deixar a página. Qual que é do lá? Está no Facebook, né? Larsão Vicente Dilma Arama, né? A página. Ou entrar em contato lá no escritório do lar mesmo. Qual que é o telefone de lá, Ana? 3639 2527. É isso aí. Recado dado. E agora é só agir e fazer um vovô feliz. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Que Deus te abençoe grandemente, vocês duas. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. A Ana, como assistente social, ela estará voltando, né? Vai voltar para o programa daqui uns dias para a gente falar sobre um outro assunto muito sério que acontece no dia a dia com os vovôs. Papais. Tá bom?